Como é para um estado como o Ceará, que está investindo na digitalização, ter dinheiro para comprar tecnologia? Quais são os desafios? A gente sabe que o orçamento do estado é um orçamento vivo, tem outras questões para ser investido. Como é que tecnologia entra e como é que vocês estão comprando tecnologia? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que tecnologia e transformação digital é prioridade. Graças a Deus a gente entende bem isso aí, nos últimos anos a gente fazemos importante investimento nesse sentido. Mas acaba que o nosso caixa com recurso do tesouro é muito focado realmente para o dia a dia e algumas prioridades. Então nisso aí nós conseguimos um financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma linha de crédito que ele tem para o Brasil, chamado Brasil Digital, e com esse investimento a gente está realmente pensando em poder alavancar. Uma coisa que facilita que a gente tem é ter uma lei do Hub de Tecnologia no estado do Ceará, que ele facilita a aquisição através da nossa empresa de tecnologia de informação do estado do Ceará. Então ela nos ajuda e viabiliza a aquisição realmente dessas soluções. Mas uma coisa que a gente já entendeu é que não adianta o estado se modernizar, a união se modernizar, se os municípios não conseguirem avançar. Então a gente está nesse momento estudando uma forma de ajudar os municípios, uma parceria muito boa com o Ministério de Gestão da Inovação, para a gente poder levar mais soluções para ele, porque é lá onde a vida de fato acontece no nosso cidadão. Quando você fala da digitalização município, o município ser a base porque é onde está o cidadão, para o estado poder ter... Essa união município-estado, na transformação digital, ela é crucial para que o processo, para que a digitalização não seja simplesmente levar o que está no analógico para o digital? Sem dúvida. Nós tivemos, segunda-feira passada agora, uma reunião com o presidente da Associação dos Prefeitos do estado do Ceará, conversando sobre isso aí. Vamos ter um evento no dia 1º de setembro, lá no Ceará, onde deve firmar um acordo de cooperação técnico com as prefeituras, exatamente para a gente poder levar soluções que atendam as necessidades dos municípios. E aí é uma coisa importante, que a gente reconhecer que a gente não conhece bem as dificuldades dos municípios. Cada ente federativo tem suas particularidades. Então estamos nesse momento conversando com ele, para entender as necessidades, as principais soluções que são necessárias, lá para a gente levar o que traga uma diferença para o cidadão e para as prefeituras. Com isso a gente vai conseguir, de fato, realmente levar benefício para a sociedade. Das conversas que você já teve com os municípios, qual é o maior pedido, qual é a maior demanda que você percebeu? Uma coisa que a gente já tem percebido é que o deslocamento no interior do estado, eu falar do Ceará, eu acho que se aplica muito também para as regiões norte, nordeste e para as demais, o deslocamento do cidadão é muito caro. É caro em termos realmente financeiros, porque o cidadão não tem recurso para poder se deslocar e é caro também do ponto de vista de esforço de tempo, muitas vezes não é fácil esse deslocamento. Então um mantra que a gente tem, um foco que a gente tem muito grande, é de disponibilizar o serviço para que ele possa ser realmente utilizado e consumido sem a necessidade de deslocar fisicamente. Esse é um fator crucial para o cidadão. E dentro do órgão público, dentro das prefeituras do estado, é realmente eliminar o papel. Então eu diria que um foco externo para o cidadão é esse, de ele poder ter acesso ao serviço sem se deslocar fisicamente e um foco interno dentro da máquina pública é matar o papel. Não faz sentido em 2023, século XXI, a gente ainda está gastando tempo com papel e caneta assinando as coisas. Quando você fala do interior, do deslocamento, mas internet, internet não é fácil. Falta internet ainda nesse país. Excelente ponto. Por isso aí, um dos direcionamentos que o nosso governador, o Mano Freitas, já deu é de levar o nosso cinturão digital, que é uma fibra ótica que tem. Hoje ela já está presente em 131 municípios do estado do Ceará e ela vai ser levada aos 183 municípios do estado do Ceará. Ele botou isso aí como meta para a gente. Mas além disso aí, a gente está com uma expectativa boa também que esse 5G, que já foi leiloado no ano passado, ele vai facilitar esse acesso à internet. A gente tem que ser uma questão base lá, infraestrutura fundamental. Para em cima dessa infraestrutura, a gente poder entregar os serviços que de fato o cidadão vai poder consumir de uma forma que atenda ele. Quando você fala do 5G, é parceria com as TEGs? É parceria com as TEGs. A gente está, na verdade, também com o estudo que a gente está fazendo com a Anatel para saber se a gente, pelo governo do estado, pode de alguma forma levar isso aí. Mas também junto com a parceria da iniciativa privada. A gente entende que a gente, enquanto estado, não vai conseguir atender tudo. Então, as parcerias com a iniciativa privada são fundamentais. Claro, dentro de uma ótica que seja interessante para o estado e para a iniciativa privada. Obrigado. Obrigado.